é isso aqui eu botei lá assim assim tutorial aerobrine 2014 tá beleza e esse aqui é o ponto onde eu nasci eu botei né claro é eu simplesmente eu deixei assim aberto para não fazer barulho durante a gravação tudo bem depois eu vou fechar isso aqui é porque hoje eu tô gravando eu vou fazer isso aqui para mostrar a vocês para ver como é que é tá aqui é um entre equipes poderem entrar tudo bem sejam bem vindos esse aqui o trânsito eurobrine vamos entrar essa aqui são os meus itens usados ó e esse aqui é aquele mod tinha many itens né que já estava aqui pode salvar seu item tudo bem você pode botar no criativo tá recomendado quando vocês forem jogar o aerobrine mod é recomendável você jogar aqui o survival tá beleza tem como você botar para chover se você quiser botar de noite isso aqui eu botei para encantar a espada mas só que está com um pequeno bug esse é encantamento aqui um pequeno bug isso aqui é é os ingredientes que vocês a os ingredientes na verdade estão pra lá são três tutoriais que eu vou mostrar aqui para vocês mas o vídeo vai ficar um pouquinho grande tá tudo bem é o seguinte essas vão pegar os ingredientes que estão lá se quiserem podem organizar aqui podem deixar lá se vocês quiserem vai fazer do seu jeito tudo bem agora vamos lá esse aqui são os alimentos que eu tinha botado alimentos alimentos vocês poderem sobreviver tudo bem aqui é pão botei bastante pão aqui botei é carne de porco não sei algo assim isso aqui é biscoito é esse aqui são os equipamentos necessários vocês vão poder usar para você equipar porque eu botei esses peitorais aqui eu botei isso aqui para vocês poderem se proteger beleza tem essa calça é essa calça aqui né tem esse outro aqui tem muita espada claro tem muita flecha aí vocês podem ver tá escolher do seu jeito vou ver o que tem mais pra cá esse aqui é o tutorial na descrição vou deixar um tutorial é de verdade beleza vocês poderem ver e tá que vai ter um tutorial eu vou estar escrevendo pra vocês o tutorial tá ver tutorial na descrição só que é muito importante aviso beleza isso aqui é um aviso agora vamos para o próximo tutorial 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 2 entre aqui sejam felizes vamos entrar é esse aqui são os ingredientes necessários para fazer é para fazer lá aquele negócio do lado aerobrine lá tá é o seguinte isso aqui é eu vou botar um juque box é claro aí uns dizem a dizem lendas que você botar o disco ele aparece mas eu não sei se ele aparece aí eu botei um disquinho aqui para vocês poderem ver tá vocês podem botar aqui vocês vão 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 aqui tá errado tá pessoal mas pera aí 1 2 3 4 5 6 7 8 vocês vão precisar de 8 tudo bem aqui no meu vou botar 8 porque tá errado isso aqui tá são 8 botei dois aqui que tá errado são 8 vocês vão botar aqui oito que tá errado aqui vocês vão aí depois disso aqui vocês vão acrescentar o aerobrine o aerobrine totem depois netherrack tá é flat and steel e esse aqui é o fogo vocês quiserem botar no final ou isso aqui eu vou deixar na descrição aquele vídeo que tinha mostrado pra vocês lembram de como invocar vou tá deixando aí na descrição tudo bem e isso aqui é um outro tutorial eu vou falar aqui pra vocês assim que vou quando vocês iniciar nossa assim quando vocês iniciarem nesse mundo vocês vão apertar esc tá vão na opção dificult e alteram para não peraí e alteram difícil para normal após feito isso ficam longe daqui e invocam o aerobrine é isso aí que vocês tem que fazer vocês vão ter que ficar longe e invocar eles isso é importante vocês poderem desculpa aí é isso é importante vocês poderem fazer isso daí pra tentar invocar eles tudo bem pra invocar ele nossa nossa sim você me mata parei é uma coisa é queria mostrar vocês vocês vão vir aqui em options aqui ó dificult não vou mudar aí vocês vão botar aqui é normal dificult normal beleza é isso aí e esse aqui é o exemplo tudo bem vou ler o exemplo aqui para vocês vou ler o exemplo aqui para vocês uma é assim como se faz é assim como se faz é sério é essa aqui para montar os blocos vocês vão montar os blocos vão botar oito blocos aqui beleza vamos fazer tipo um quadrado eu disse a do a do cada um já chega aí vocês vão botar aqui os quadrados aqui beleza vocês vão botar oito quadrados aí aí vocês vão botar netherrack depois vocês vão botar aerobrine totem e depois vocês vão botar outro netherrack não sei aí eu vou botar na descrição já estou repetindo aí vocês vão botar isso aqui e fogo se for no caso colocar o disquinho aqui assim na caixa vocês colocam tudo bem vai do seu jeito tudo bem vai do seu jeito depois vamos até aqui o que que isso porque essa cama é para descansar e ter bons sonhos tá se vocês puderem descansar precisas terem uma boa noite de sono para vocês poderem ter sonhos com nosso querido era essa você vai lá você tem uma missão você tem uma missão aí não me lembro qual é mas aí você vai lá sonhar e você vai lá dentro do sonho e tal é medo bem agora vamos no tutorial 3 que que tem no tutorial 3 nem tudo com bastante cautela com bastante cautela com bastante calma claro né é entrou aí sejam bem-vindo novamente aí cara feliz vamos entrar aí aqui a continuação tudo bem a a não falei errado aqui ó aqui tá exemplo aqui ó aí vocês vão colocar dois blocos de ouro como mostrado aqui vocês vão colocar o aerobrine totem e netherrack beleza só eu tossi aí vocês vão colocar em cima é flight and steel ou então fogo pelas e aí vocês vãoуйте e aí vocês vão colocar o aerobrine tratamento BL too eles vão colocar o aerobrineаксим e aí A CIDADE NO BRASIL